Vamos lá no sonar, um ritmo no ar, um animal que ronda no véu do muro. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor pequeno, magia real, sedução. Como um patriota, você me mantém, e as coisas que você me diz. Eu me levo além, aqui nesse lugar. Amar mulher e o homem, trocando sonhos fora da lei. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz. Eu me levo além, não peço nas lendas, tão longe do fim. A fim de dividir, no fundo do prazer, o amor e o poder. A música nasceu, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do muro. A música nasceu, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do muro. A música nasceu, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do muro. A música nasceu, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do muro. A música nasceu, o ritmo no ar, e o ritmo no ar. Me levam a bem Contra todas as tendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder